Papai me diga como vai nossa fazenda Aquela casa que eu fui nascido e criado eu Foi lá papai que eu aprendi ser bom vaqueiro Correndo o campo e a boiar chamando o galo Foi lá papai que eu aprendi ser bom vaqueiro Correndo o campo e a boiar chamando o galo Papai me diga como vai mamãe querida Os meus irmãos, meus colegas, camaradas O meu cavalo, meu velho, o carro de bô E o curral onde eu prendi a boiar O meu cavalo, meu velho, o carro de bô E o curral onde eu prendi a boiar Papai eu lembro das noites emluaradas Das vaqueijadas onde você me levava Foi com você que eu aprendi ser bom vaqueiro Ouvindo as lindas canções que meu pai cantava Foi com você que eu aprendi ser bom vaqueiro Ouvindo as lindas canções que papai cantava Tchau, vai! Alô, Brasil! Alô, Brasil! Somos a dupla Wesley e Igor Estamos aqui fazendo esse vídeo pra vocês Que a gente quer contar um pouquinho Da história de Wesley e Igor Como tudo começou A gente tá aqui novamente nesse local maravilhoso Que é a casa do nosso amigo Zoinho Que é o pai aqui do meu parceiro E foi aqui que tudo começou Há exatamente 14 anos, né Zoinho? Isso é O final de 2006 Inclusive tava também o tempo de trovoada Que a gente fez os vídeos todos alagados, né Igor? Verdade A chuva já vem ali já Já tá chovendo aqui Você pode ver o céu aí Mostra o céu aí, cinegrafista Pro povo ver que aqui é todo ao vivo E com Deus começar tudo de novo, né Wesley? Com certeza A gente tá dando continuidade A esse trabalho maravilhoso aí E foi aqui que tudo começou, né gente? Na maior simplicidade Tudo simplesinho mesmo Coisa de sertanejo mesmo, não é isso? Na verdade Então é uma explicação pro Brasil Pro mundo aí Que nossos fãs ficam muito alegres Em ver isso aí, Wesley Eu espero em Deus Que o fim da dupla agora É só quando eles estiverem velhinhos Com certeza Com o Wesley com oitenta e cinco anos E com oitenta e cinco anos Que não pode cantar mais Cento e cinco Porque já que é cento e cinco, é igual É, mas... É, joga pra lá Deus pro verá, né? Bota pra frente Meu prazer É que não tenha fim É verdade Então Pra gente é um motivo de satisfação A gente tá aqui novamente Nesse local maravilhoso Que a gente sempre vem aqui, né? Você sempre vem aqui É a casa do seu pai Eu também sempre venho aqui Ver os olhinhos Mas a sua mãe aqui E foi exatamente nessa malhada Que tudo começou Os videoclipes que a gente fez Aquele curral Mostra o curral ali, cinegrafista Aquele curral Foi o local que a gente gravou Alguns dos vídeos Isso O local tá ficando meio velhinho, né? Tá ficando velhinho Mas é assim mesmo É 14 anos 14 anos, né? 14 dias, né? Eu vou dar uma reforma nele aí Tem uma música que a gente Cantou no curral Que a gente vai fazer um trechinho dela aqui Que foi... Do DVD? Sim, foi do primeiro DVD da gente Foi a canção do lenço A canção do lenço, né? Ela foi feita ali Daquele curral Naquelas ripas Minha vida é um romance De tristeza e de ilusão Parece que o destino foi quem me fez traição A esperança é perdida Quando eu contar minha vida Dói em qualquer coração Já amei, já fui amado Fui feliz e satisfeito Já gozei da minha infância Já tirei grandes proveitos Esfrutei da musidade Nunca pensei que a saudade Fosse morar no meu pé O povo já tomou uma cana muito enrenenada Quase a gente recordar o tempo velho Com certeza Gente, aproveitando aqui o incêndio Eu queria falar pra vocês Reforçando aqui com o Igor Com o Zoyinho pra aqui Pra quem não sabe ainda O nosso material sempre foi postado Em outro canal no Youtube Agora a gente tá com Com o nosso canal E a gente não pode deixar de pedir a vocês Pra se inscreverem, né Igor? Com certeza Se inscreverem em nosso canal E compartilhar os nossos vídeos Pra poder crescer E ficar melhor ainda Pra gente tá postando sempre vídeos novos pra vocês Com certeza Então vão lá no Youtube E se inscreve no canal Wesley Igor Oficial Que fica bom pra todo mundo Vem com a gente Que é só sucesso Vamos ver se a gente lembra um trechinho aqui de mais uma E que sabendo que eu Sem ter você vou chorar Mas dividir seu amor Eu não posso aceitar É grande a minha paixão Maior a desilusão Você traiu a si mesma E o seu coração Dói demais Deixa de ter você Renuncia a você Porque não foi só minha Quero te esquecer Me deixa em paz Não me procures mais Melhor ficar sozinha Só moda boa Então é isso gente Passando aqui só pra registrar O nosso A gente aqui nesse local maravilhoso Que tudo começou por aqui A gente tá registrando Porque o povo gosta de ver São 14 anos Que a gente começou Graças a Deus O primeiro DVD de videoclipe Foi no final de 2006 Agora 2020 né Final de 2020 Foi mais ou menos essa época Foi na época das trovoadas Que a gente começou a gravar Os nossos videoclipe Coisa bonita de se ver Bora ver agora Uma toada de zonho Que ele fez Aquela também né O povo do Brasil gosta de remarcar Com certeza Faz um trecho de uma toada Pra nós Bora ver Vê se eu acerto Você é o mestre Você é o mestre Olha aqui a minha dupla Eu quero avisar o povo Que a dupla Wesley e Igor Tornaram volta de novo Seja de noite ou de dia Se vocês querem alegria Já vão receber de novo Já tá na boca do povo Pra mim nós já explodiu Foi a melhor das notícias Que o povo todo sentiu Quando espalhou-se a notícia Já explodiu no Brasil Aí o povão sentiu Eu tenho que homenagear Tando mais o Wesley e Igor Eu tenho mais que apoiar Olha eu sou compositor E quando vocês for pra um show Vocês tem que me levar Valeu Zóio Valeu Zóio Valeu Ivo Tamo junto e misturado Falou meu Brasil Vamos compartilhar isso aí Tamo junto e misturado A gente só depende de vocês Pra ser sucesso no Brasil todo Mais do que o que já é Viu gente Valeu Valeu Vem pro salão de aqui Simé Vem pro salão Oi Igor Oi Mas o nome desse animal É o QT Bomber O animal que traz produto genético De raquejada e corrida fechada Mas esse é um show Filho do QT Com sprints Do Ara San Francisco Do nosso amigo Daniel Zipro E numa mãe Roland Genética confirmada e comprovada Pra raquejar Aí é puxada de raquejada É QT É o nome da fera É o cavalo do meu cantor Igor Tchou o balanço É nosso Nós já aprovaste Vou treinar Pra ver se eu derrubo um boi Nesse bicho aí Vamos sim Ei Ei Tchau Tchau Tchau